Vamos até São Paulo saber os detalhes com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A semana de trânsito começa hoje e vai até o dia 25 de setembro. O Ministério da Infraestrutura está lançando uma campanha para alertar sobre os principais fatores de acidentes nas estradas e ruas brasileiras, como, por exemplo, beber e dirigir. O desrespeito aos limites de velocidade ao pedestre e o uso de celular ao volante. O comportamento do motorista brasileiro se reflete em graves estatísticas. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte por fatores externos no Brasil. Com base nos números do Sistema Único de Saúde, o Conselho Federal de Medicina aponta que os acidentes de trânsito são o fator que causam uma morte, cinco mortes, aliás, a cada hora no país. Nós estamos no Centro de Reabilitação, no Simontoro, na Zona Oeste da capital paulista, que começa hoje uma ação educativa para alertar sobre os efeitos negativos do consumo de álcool e das consequências da violência no trânsito. 40 motoboys já estão por aqui para passar por essa ação e estão, nesse momento, simulando como seria a vida caso eles sofressem graves lesões de trânsito. Eles são as principais vítimas do trânsito brasileiro, já que correm o tempo todo e expõem a vida para fazer entregas. E essa pressa, Renata, nem sempre acaba bem.